Abertura Você gosta de passarinho? Eu adoro E olha só, ele não voa É incrível Como faz isso? Será o que está com o seu caminho? Ah, que beleza Nada, um monte de besteira Ai, Roberto, o que diz? Ai, nada Esse passarinho está por fora Bom, agora você Bom, agora é minha vez, obrigada Vamos, pegue a carta da senhorita Passarinho Ah, pega uma pra mim Entregue a cartinha pra ela Felizidades Muito obrigada Aqui está Muito amável Vamos ver o que diz a minha cartinha É melhor que diga coisa boa, moço Isso Aqui diz Nada é o que parece Quem está ao seu lado Não é honesto? A quem se refere Ah, a Roberta tem razão Isso é pura idiotice Não liga pra isso Tá bom É, vamos comer um algodão doce Vamos Daqui a pouco eu encontro com vocês Eu acabo de ver uma pessoa Com quem eu preciso resolver uma coisa Muito obrigada, moço Estranho Tchau 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 Tchau